E agora vamos falar de feiticeira, e essa é da nossa época. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tiazinha, feiticeira, india-aigo. Quem? O que é isso? India-aigo? Eram personagens do... A tiazinha feiticeira. Do... Hora do H, Hora H, do Luciano Huck. Do H, do Luciano Huck e na Band. Deixa eu perguntar pra... Não, vou te falar uma coisa. Não é feitiçaria, é tecnologia. O que é? Nossa! Do aparelho que ela vendia, pra fazer a barriga ficar boa. Daí ela falava, isso não é feitiçaria. É tecnologia. A gente falou nela esses dias aqui, porque você falou que ela e o Vitor Belfort foram um dos primeiros casais formados em reality shows. Isso, reality shows, é verdade. A gente não tá podendo falar de ninguém que a pessoa se mete em tragédia, né? Bateu o carro ontem nos Estados Unidos. Gente, um acidente gravíssimo. É ela que tá do lado ali? Onde? Aí ela? Naquela fotinha do lado? É, é ela. No fundo, a fotinha do fundo. Uma fotinha do fundo. Uma fotinha do fundo, né? Ah, filtra, né? Foi linda, né? Ela é linda, Joana Prado. Não, ela é linda, Joana Prado. Eu sou uma margemada pela Joana Prado. Eu acho ela linda. Não, e ela na época era a paixão dos adolescentes. É, e aí olha a família toda. Na verdade, eles se casaram, né? Se conheceram num reality show, se casaram, foram morar nos Estados Unidos, que é onde o Vitor tem academia, onde ele luta. E a Joana aposentou a vida de modelo dela. Nem digital influencer ela é mais. Ela só é a mulher do Vitor Belfort. E você tá feliz lá, a mãe das crianças. Só que o acidente ontem foi gravíssimo. Ela tava com a Kika, que é a filha do meio, aquela do meio. E é isso. Por sorte que o carro lá dos Estados Unidos, todo equipado com ar-condicionado. Tem marido do carro? Como é que ficou? Mas chegou muito? Airbags. Ainda bem que tinham muitos airbags. E ela se salvou. Dá uma olhada. Tem o VT dela falando aí com a filhinha. Vê. Olha o acidente. Que a Joana acabou e a Kiara. Gente, glória a Deus, nada aconteceu com elas. Olha como é que tá o carro. Olha. Olha. Ai, senhora. Glória a Deus, nada aconteceu. Então, eu e a Kikinha aqui pra compartilhar com vocês que ontem a gente teve um acidente de carro horrível. Mas, graças a Deus, estamos bem. Eu só tive algumas fraturas no pé, alguns cortes, alguns machucados leves. A Kika também tá bem, graças a Deus. Infelizmente, a mulher que bateu no nosso carro estava embriagada. Tinha usado drogas, inclusive algumas substâncias e algumas garrafas de bebida alcoólica foram encontradas no carro dela. Quando a gente saiu do hospital ontem, à meia-noite, ela ainda estava inconsciente. Os médicos não sabiam se ela iria sobreviver ou não. Então, meu recado pra você é não bebe e dirija. Não use droga nunca. Tenha amor à sua vida e amor ao próximo. E agradeça a Deus sempre pelo cuidado dele. Né, filha? O ser humano irresponsável tem em qualquer lugar do mundo. Tem mesmo. E essa mulher... Você viu? Até essa mulher, a motorista, está em estado grave no hospital. Ah, que estava embriagada e que provocou o acidente. Por sorte que a Joana e a Kika estavam num carro bom, no airbag, protegeu. Deus protegeu também. E lá todos os carros são bons, né, cara? É que o que a gente tem aqui de carro popular, lá nem existe. Lá um Camaro, por exemplo, ele é considerado... Não vou dizer que é um carro popular, mas é um carro mediano. É, é. É mais barato, né? E tem muito mais conforto e muito mais segurança. Você vê quantos airbags tem ali? 6, 8? 14. Na lateral, em cima, embaixo. Então, protegeu, né? E outra coisa que me impressionou foi a participação da Kika nesse vídeo, né? É, que bonito. Ela perguntou do Kiko, né? O que eu estou fazendo aqui? Porque no final, a mãe ainda fala assim... Não é Kika, ela. É, eu. Você é minha Kika aqui. Ontem a gente acabou se envolvendo numa história terrível, eu e a Kika, e a gente percebe a Kika, quer ver? Corta pra dois pra mostrar a Kika. Tava eu e a Kika lá, e aí de repente a Kika... Você tá triste, né, Kika? A gente percebe que a Kika tá bem assustada ainda. Você tá emocionada com o acidente, né, Kika? A Kika ficou vesga, né? Não, foi bem isso. Foi bem isso. Mas também, graças a Deus, a gente torce também pra que a mulher fique bem, até pra ela poder pagar por isso. Tem que pagar. E lá nos Estados Unidos não é tão fácil, não, né? Lá tem de trânsito da cadeia, hein, gente? É.